Fala galera, aqui é o Marcio falando, trazendo aí mais um vídeo pra vocês, dessa vez aí trazendo um projeto, né, isso aí foi de um cliente, essa empresa aí, dois irmãos, é uma empresa de sanitização, e quase que me saiu hein galera, sanitização de ambiente, sofá, e assim estopados e assim por diante. Ele pediu pra fazer essa logo pra ele, né, que ele tá assim, um maluco, ele já tinha uma ideia, passou essa ideia aí com papel, fui, é, passei o projeto, né, peguei umas ideias aí da internet, fui jogando, montando, e fiz o esboço, que foi esse que eu joguei pra ele aí pra dar a aprovada, né, E mediante aí essa, essa aprovação, eu vim fazer a vetorização, então esse trabalho aí agora vai ser tudo no Adobe Illustrator, é onde eu vou criar lineart, jogar as cores, fazer todo o trabalho de vetorização, né, sombra, vai ficar com a sombra dura mesmo, como se fosse aquela sombra de, de cartoon, de anime, né, Não vai ficar aquela sombra, como eu costumo fazer nas minhas artes, que eu costumo jogar um sombeado mais, meio degradê, meio realista, né, que eu costumo jogar outros fóruns da Oceana aí, Como isso aí vai pra, vai pra uma logomarca, isso pode ir pra camisa, pode ir pra, pra diversas frentes, né, pra, pra, pra banner, pra, e ou algo desse tipo, eu prefiro deixar ele pra sombra dura, e que eu vou mandar o projeto todo pra ele, eu vou, quando eu acabo, quando eu finalizo esse projeto, eu mando pra ele, o JPG, o PNG, que vai com o fundo transparente, o PDF, o PDF, e o ponto AI, né, que é o ponto, que é o arquivo que o Adobe Illustrator, que o Adobe Illustrator, que o Adobe Illustrator cria, né, e esse ponto AI vai com todas as camadas, e tinha outra coisa que eu me preocupo em fazer, é transformar o texto em cubo, de repente, usando uma ponte, que ele não venha no computador dele, ou a gráfica não venha, pra que eu possa, não precisa ficar entrando um monte, porque senão, às vezes, pesa muito o arquivo, então, tem correntinhas, e mando o arquivo todo fechadinho, pra que a pessoa possa imprimir, e o ponto, e esse ponto AI é muito bom, o projeto completo é muito bom, e se ele desejar lá, alguém na gráfica, desejar fazer alguma alteração, vai conseguir fazer alteração, final, e por ser vetor, vai conseguir ampliar, sem perder a qualidade de imagem, fica muito bom, um trabalho muito legal, e é isso que vocês estão vendo aí agora, essa é a arte final. Galera, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like aí, pra me dar uma força, compartilhe aí, pra aquelas pessoas que querem saber como é que faz as artes, querem saber se tem alguma outra utilidade da vetorização, isso é um exemplo de que você pode ganhar dinheiro fazendo vetorização de desenho, né, então, manda pra frente aí, pra aquelas pessoas que se interessam, e por mais, um forte abraço a todos, e valeu!